Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rafa. Galera, estou no Minecraft Pocket Edit, ó, a nova versão. Ó, pra quem sabe é essa daqui, ó. Gente, é muito legal. Peraí, gente, já volta, daqui a pouco eu volto. Gente, tem um monte de coisa nova nessa nova versão do Minecraft. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem essas coisas aqui e vai descendo. Tem camas, tudo. Não, porque as coisas é uma top. Tem bandeira. As armaduras, ó. É tudo isso. Ai, caramba. Gente, mas então, o motivo dessa série é que eu vou começar a construir uma cidade. Ah, eu não decidi o nome. Bom, mas primeiro de tudo eu vou construir a casa da minha mãe, junto com a casa minha e do meu irmão, ok? Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, eu perguntei pra minha mãe quantos sandálios ela ia querer, ela disse três. Eu vou fazer dois pra mim e meu irmão vai estar aqui também. Gabriel, quantos sandálios você vai querer? Cinco. Não, cinco não pode. Três. Também não pode, só dois. Um. Dois, então? Tá, fecha a porta. Vamos pegar para fazer a minha casa. Essa madeira escura. Com vidros? Ah, tem esses vidros. Eu vou querer um vidro preto. Oh, não, deixa quieto. Um branco. Viu, tibial? Um vidro branco. Ai, que sacola. Eu apertei na coisa errada? Oi, gente. Vamos ver. O que eu acabei de pegar aqui? Pera aí. O que eu acabei de pegar a coisa? Eu não entendo isso. O que é que é isso? Oxi. Descredito. O que é que vai ser um... Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove e dez. Pera aí. Descredito. Essa é muito grande. Ai, que hype. Eu tô fazendo aqui, ó. Minha casa. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Banheiro eu não quero que fique muito bom. Gente, que pena que nessa nova versão não tem móveis. Olha só. Olha só. Gente, na hora que terminar a minha casa Eu volto com vocês Gente, eu acabei de construir Uma parte da casa Que é essa parte aqui Eu vou pegar a cama aqui Eu gosto de cama Amarela Mas primeiro aqui Deixa eu mostrar como que tá ficando Que raiva Para a tela Aqui é a entrada da casa Aqui é a traseira Aqui é o banheiro Que eu dei uma aumentadinha nele Que essa daqui ficou a outra parte da casa Aí aqui é o andar de cima Que eu vou com a minha cama E dormir Ai, que soninho Que soninho Que soninho Certo Deixa eu ver como que fica assim A gente Eu acabo fazendo igual a parede Ai, ele ficou estranho Ai Ai Eu já vou ter que acabar de ativar alguma coisa Porque tá ruim Esse teto aqui ficou muito Cabeçoso Eu pego a cabeça dele aqui Peraí A cabeça dele nada Pego a escada de abeto Eu vou deixar aquela cama lá Cerca Cerca de abeto Eu vou afastar essas coisas assim E aí Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é o que eu posso fazer Ó gente Como ficou Vou passar a terceira parte da câmera Aqui tem uma janela de três Aqui vai ser o novo Aqui é o outro, eu também vou ter esse lugar aqui O que eu falei? Opa, calma Gente Na hora que eu tiver erguido os muros Terminado a casa eu volto com vocês Até mais Gente, voltei Minha casa está pronta E esse foi o resultado dela Aqui por fora as janelas Aqui do lado não tem uma Mas eu ainda vou pôr algumas janelas Quando a casa estiver Realmente pronta Aqui é o banheiro E aqui eu também vou com a janela E aí aqui em cima Esse negócio eu gostei muito Porque eu nunca tinha feito Nem estourar de casa aqui Eu entro na casa Não tem peso Não tem porta Não tem nada Eu sou a escada A janela apertadinha Que eu já vou pra cá Peraí Deixa eu ver aqui Olha o que acontece Nossa, não dá Será que o bolacha vai dar certo? Peraí Eu pego o bolacha Ai gente, minha mão está formigando Não Que triste Podia dar Aqui embaixo eu vou fazer uma estante Aqui É o Agora sim Só de enfeite mesmo Olha Minha biblioteca Aí eu ando por aqui Aqui vai ter o quarto Pequeno Mas é legal Vamos lá Gostei Eu vou vir aqui Vidro branco Aí eu desço a escada Vou covar tudo Fazer os vidros Eu tenho que pôr vidro na janela Lá ainda E o vidro de uma vai ser Essa placa de vidro Azul claro Banheiro Gente Olha o tamanho do banheiro Aqui vai ser tipo Vai dar aqui Ver se é banheiro Certo Deixa eu ir lá Pra fora Pegar o safão Eles poderiam usar o safão de outras cores Esse é o estilo de casa que eu gosto Caso meio Pequeno Mas de dois andares Que seja bom Para as pessoas Pode ser pequeno Isso aqui é mais Para as pessoas Não tem Onde Aqui é tanto Pega Oh Jesus Esqueci Troquei Troquei o safão Vou colocar aqui Ficou Torta Então vou tirar essa janela Aqui Agora vocês vão dar De novo Meu Deus Aqui também E esse foi o resultado Da minha casa Vou subir lá em cima De novo Piso Eu acho que vou fazer De branco Peraí Cama Seja na toda Sem pressão Tchau 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 Vamos inaugurar E essa é a inauguração Da minha casa Vem que bonito Gente Feliz ano novo Vem aqui Cadê a tocha Gente Aí na minha cidade Vai ser tipo Uma cidade normal Assim Aí nessa cidade Vai ter escola Vai ter a prefeitura Vai ter casas Lojas Essas coisas Que tem Nessa casa normal Não pode Tem aqui Pode ter uma aqui Tudo em cima Tudo em cima Assim Eu quero ver Se eu quero Ai ai Boa noite Acordei Bom dia Gente Na hora Que a casa De pé É decorada Por inteiro Com os pisos Tudo Eu volto Com vocês Até mais Gente Voltei aqui Com vocês Como se Não haviam visto Aqui Era minha casa Eu entro aqui Aí já vem A cozinha Com esse trabalho Que eu fiz Com a pia Tudo Aí eu entro No banheiro O vaso As coisas E a banheira Aí eu venho aqui Fecho a porta Segura Por conta Gente Antes de acabar O vídeo Eu quero dar Um aviso Para vocês Que eu vou Estar fazendo Desse vídeo Aqui Dessa série Aqui Da minha cidade Eu vou Estar fazendo Segunda E Quarta Aí eu vou Fazer outras Como ensinar Como construir Casas americanas Que vai ser De Terça E sexta Ok Se inscreva O canal Ative o sininho Compartilhe Um vídeo Para seus amigos Que gostam De construir E Até mais Falou E Falou E Fui